O FAKE NEWS ganhou muito destaque na imprensa, na mídia, depois da última eleição nos Estados Unidos, do Donald Trump. O que a legislação prevê sobre os fake news no Brasil? Então, a legislação prevê, na verdade, que postagens consideradas ofensivas ou postagens que não sejam verdadeiras, elas podem ser retiradas do ar. Porém, a questão do fake news é uma questão muito recente, que mexe, inclusive, com algo que a gente pode chamar de liberdade de expressão. Não que uma notícia mentirosa seja uma liberdade de expressão, mas como você apura se aquela notícia é verdadeira ou não e como você tira ela do ar, se ofende ou não a liberdade de expressão. A legislação eleitoral, ela fala especificamente que conteúdos ofensivos e conteúdos que não podem ser comprovados podem ser retirados do ar. Mas isso implica diretamente numa questão que está sendo discutida no Brasil, que é a liberdade de expressão. Não que notícias falsas mereçam o crédito da liberdade de expressão, mas até que você consiga apurar e saber se aquela notícia é uma expressão ou é uma notícia falsa, existe aí um espaço muito grande. Mas vale lembrar especificamente que os capítulos que estão previstos na legislação eleitoral já banem notícias ofensivas, notícias que podem ser consideradas não corretas. O próprio código penal brasileiro já prevê também algumas punições em relação a isso. E a gente tem que lembrar uma coisa, Luciana, fake news existe desde sempre. Na verdade a internet, ela deu uma potencialidade maior a isso. Se a gente pegar a última campanha de presidência da república, a gente vê um estudo que foi feito pelo DAAP, da FGV, a gente vê que tanto a campanha da presidente que foi eleita pelo PT, Dilma Rousseff, como a campanha do candidato derrotado Aécio Neves, usaram os boots que são os robôs para ficar ali se degladiando. E isso gerou um clima de polarização enorme nas redes sociais que a gente espera que não aconteça nessas eleições desse ano. Música 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 Música